Música Colegiado do Superior Tribunal de Justiça entende que seguradora poderá reverter parte do valor do seguro D.I.O. A terceira turma do STJ decidiu que uma seguradora poderá reter parte do pagamento de indenização do seguro de responsabilidade civil D.I.O. que na sigla em inglês significa Directors and Officers por haver expressa previsão contratual incluindo a empresa na cobertura. O advogado Isley Dutra explica porque neste caso não foi aplicado o CDC. O seguro D.I.O. é um seguro, no final das contas, de responsabilidade civil que visa proteger o patrimônio pessoal dos gestores de uma determinada empresa caso causem prejuízos durante atos de gestão, etc. À medida em que a empresa poderá ir buscar no patrimônio pessoal desses gestores a recomposição dos prejuízos, esse seguro visa justamente proteger esse patrimônio pessoal dos diretores, dos executivos. No caso julgado, houve a contratação do seguro D.I.O. e a empresa negociou sua inclusão no contrato mediante condições específicas para o caso de reclamações no âmbito do mercado de capitais. Após acordo em ação coletiva, a empresa pagou valores referentes a prejuízos causados a acionistas e ao mercado, mas não recebeu da seguradora o repasse do valor integral. Por isso, acionou a Companhia de Seguros na Justiça, requerendo a complementação da indenização securitária de mais de R$ 6 milhões. O pedido foi julgado improcedente na segunda instância, sob o fundamento de que, com o endosso realizado no contrato, foi admitida a participação proporcional da empresa no sinistro. No recurso dirigido ao STJ, a empresa sustentou que, à luz do direito do consumidor, deveria receber o valor integral da indenização. Mas o relator, ministro Marco Aurélio Belize, pontuou que uma das cláusulas negociadas estabelecia o desconto de 10% do valor na indenização securitária devido à pessoa jurídica no caso de sinistro. O relator explicou que o STJ adota o posicionamento que privilegia a análise da vulnerabilidade do adquirente do produto ou do serviço para verificar eventual superioridade do fornecedor que justifique a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O advogado Sleidutra explica por que, neste caso, não foi aplicado o CDC. Os seguros no Brasil têm a legislação própria e, dependendo de quem são as partes envolvidas, você rege sobre o Código do Consumidor ou sobre o Código Civil. No caso em questão, o segurado, apesar de destinatário final, ele não era uma pessoa jurídica hipossuficiente frente à seguradora. Ou seja, não haveria essa desvantagem técnica, essa hipossuficiência, como assim chamamos, frente ao fornecedor. Assim, a terceira turma afastou a aplicação do CDC no caso, tendo em vista que o segurado é pessoa jurídica com capacidade técnica suficiente. E aí E aí